E a grande alegria de Deus é quando ele vai comparando e olhando você criado com você que foi desejado no coração dele e Deus fica feliz quando vê você se formando no seio de sua mãe, quando vê você se desenvolvendo como criança e Deus pula de alegria o pai, o filho e o espírito santo abraçam. Abraçados, nervosos, andando de um lado para o outro no céu até a hora do seu parto e que alegria para o pai quando o espírito santo soprou no ouvido de Jesus e Jesus disse para o pai, é a cara do pai e foi isso que aconteceu? Deus olhou para você, você imagem e semelhança tem. Tenta repetir como o salmista, tu ó Senhor me teceste no seio da minha mãe. Feche os seus olhos, não abra não, não cruze os seus braços não. Olha lá dentro do seu coração, imagina essa cena. Tu ó Senhor me teceste no seio da minha mãe. A presença e alegria de Deus no momento do seu nascimento, o pulo de alegria do pai, como nos lembra Sofonias, o pulo de alegria no pai, igualzinho São João Batista pulou de alegria no seio de Santo Isabel. O dia que você foi batizado, o dia que você foi batizado, o dia que você foi marcado para todo o sempre, que agora você tem definitivamente o rosto do pai, o rosto materno desse pai. Puxa a mão direita e bota no seu coração, sem abrir os olhos e vai sentindo no batimento cardíaco e vai sentindo na sua respiração, Deus soprando e dizendo eu te amo. E sem tirar a mão desse coração, desse Deus dizendo eu te amo, imagina também aquela fotografia estragada sua, bichada pelo pecado. Aquela criança vestida de branco, a exemplo daquele irmão que o Ricardo nos lembrava que pisou na poça d'água e sujou a roupa do outro, você foi crescendo e aquela roupa branca foi se sujando. Vieram as pequenas mentiras, a briguinha com o irmão, com o pai, com a mãe, aquelas experiências ruins na infância, onde inclusive chegaram a abusar de você. E o seu corpo sendo formado e você não entendia o que acontecia com você, o seu corpo ia tomando a forma que Deus desejou, que Deus sonhou, que Deus projetou, mas você não entendia o que estava acontecendo com você. E você passou a sentir algumas emoções dentro de você e que foram alimentadas pela lama, pela sujeira e veio o primeiro cigarro, as drogas, o primeiro gole de cachaça. E veio a primeira masturbação, a primeira revista pornô, a primeira briga, a primeira infidelidade, o primeiro tapa. E agora você olha e não vê mais aquela veste branca. Você mesmo se olha e vê uma fotografia estragada. Pois hoje, e é por isso que eu peço que você não tire a mão do coração, nesse momento Jesus está dizendo a você. E ele fala o seu nome. E diz pra você, volta. Volta. O Espírito Santo tem guardadinho a sua foto original. E assim como um artista em restauração, pega uma fotografia estragada, uma pintura estragada, e ele vai de novo raspando primeiro aquilo que foi estragado com o tempo e depois, delicadamente ele vai colocando tinta de novo, até restaurar como foi feito recentemente com a Capela Sistina no Vaticano, aquelas obras de artes fabulosas, que estavam deformadas, estragadas, voltaram, porque alguém tinha cópia, alguém tinha uma fotografia original, Jesus chega agora pra você e diz, meu irmão, meu menino, minha menina, e pra Deus você vai ser um menino e uma menina a vida inteira. Olha, o Espírito Santo, ele tem a fotografia original. E você lembra dessa fotografia? Aquela vez que você estava feliz, que você rompeu com o pecado, que você fez sua primeira experiência de Deus, que você tocou o coração de Deus, que você sentiu o toque do coração de Deus no seu coração. E o Espírito Santo diz assim no seu ouvido, olha, eu tenho sim. E Jesus, ele quer restaurar você. Volta. E o grande sinal, não tira a mão do coração não, porque esse é o sinal, é Deus dizer que eu te amo, eu quero te restaurar, eu quero fazer você voltar hoje, pro meu coração, eu quero fazer hoje você voltar pra minha vida. Nesse silêncio, fala com o Senhor. Feito aquele menino que estragou, gastou um monte da sua herança, mas voltou. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo, que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, Sentei saudades tuas, e acabei voltando aqui, andei por mil caminhos, e como as andorinhas, eu vim fazer meu ninho, em sua casa e repousar. Embora eu me afastasse, e andasse desligado, meu coração cansado, resolvei voltar. Eu não me acostumei, nas terras onde andei, eu não me acostumei, nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo, que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, Sentei saudades tuas, e acabei voltando aqui, gastei a minha herança, comprando só matéria, responde a esperança, de outra vez, te encontrar. Voltei arrependido, de coração ferido.